Fala galerinha, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como bindar o rádio, o óculos e os drones de vocês, os modelos digitais, ok? Eu tô aqui com o modelo da Habits, tem muita gente já recebendo eles e a gente fez esse mini tutorialzinho aqui, super rápido, pra vocês linkarem todas essas peças e já saírem voando, beleza? Então se liga! A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um drone novo aqui na caixinha, ok? Tá até com as etiquetas aqui ainda, de novinho, beleza? Eu vou simplesmente tirar a tampinha aqui, a proteção do Cadix, né? Da câmera. Uma observação sobre esse drone, o botão de bind dele não é tão acessível, a carcaça protege muito e fica difícil até de ver. Então olhando o drone de frente, vocês vão pegar a esquerda aqui, você olhando pra ele pelas costas, né? virar ele e dá pra ver o botão. Eu vou botar um detalhe aqui no macro pra vocês verem o botão e vou circular ele. Vocês vão precisar de uma ferramenta, alguma coisa que consiga entrar aqui pra clicar no botão de bind. Vocês vão ter que fazer isso duas vezes, ok? Uma pro óculos e depois pro rádio, beleza? Pra isso funcionar, primeiramente você tem que alimentar o drone. Vou pegar uma 4S aqui. Esse aqui é o modelo 6S, mas dá pra botar uma 4S pra ligar ele, não tem problema. Deixa eu prender aqui só por segurança, botar bem pra cima aqui a bateria. Alimentei meu drone. Eu vou alimentar meu óculos. Liguei o óculos aqui, ele vai ficar na tela de espera da DJI. Não tá nada conectado ainda. E eu vou clicar lá no meu botão de bind. Eu vou entrar com a ferramenta aqui e vou apertar ele. Um, dois, três e pum. Apertei, vai ligar um ledzinho vermelho. E vai dar esse barulho. Em seguida, vocês vão ter que vir aqui no botão de bind do óculos, que fica debaixo do botão da fonte. Tá na tela de espera aqui. Eu posso simplesmente clicar. Um, dois, três. Verdinho. Já deu sinal de vídeo aqui. Beleza? A primeira coisa que vai aparecer aqui é pra ativar a Air Unit ou o CAD, que seria a mesma coisa nesse momento que a gente vive aqui. Vocês vão ter que colocar no computador, depois se conectar ao USB-C que tem aqui. E vão ativar através do DJI FPV Assistant, ok? Só logar lá e fazer o update. Só isso pra ativar. Dá pra voar e dá pra ligar ele desse modo, mas não vai liberar todas as funções do CADX ou da Air Unit aqui, beleza? Eu tô falando o nome dos dois, mas levem como se fosse a mesma coisa. São só marcas diferentes. Aqui já tá bindado. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o meu controle. Já tá com o sinal de vídeo aqui. Eu vou ir aqui e vou apertar o botãozinho de novo. Um, dois, três. Apertei. Tá bindando. Eu vou ter que fazer, apertar os três botões aqui, vou botar o detalhe pra vocês, ok? É o botão de REC, o botão de Dial aqui e o direito. E segurar. Aqui. Beleza? Já bindou o meu rádio. Já tá pronto pra voar, o rádio tá bindado, tá aqui verdinho. O óculos tá aqui, com sinal de vídeo, tudo perfeito. Já tá pronto pra voar o drone de vocês, não tem que fazer mais nada. Deixa eu prender minha antena aqui. Eu vou tirar meu lacrezinho aqui. Só vou armar ele aqui. Tá pronto pra voar já o drone. Ok? O armin tá configurado aqui nesse auxiliar. Só colocar pra cima. Beleza. Armamos esse drone, ok? Perfeito. Desliguei o ProTec. Caso você tenha comprado o long range, é mais fácil ainda. Deixa eu pegar o modelo aqui. Ele já tá aqui com uma bateria gigante. Esse aqui já tava apareado, ok? Só que eu vou mostrar o processo aqui pra vocês, que é um pouco mais fácil. Porque o botão de bind dele tá super visível aqui. Então você simplesmente tem que o quê? Alimentar o drone. Aqui. Deu um pequeno estralhinho. Ok? Ele vai ligar o drone. E aqui. Beleza? Botão de bind. Vou apertar ele. Vai ficar vermelhinho ali. Ok? Mesma coisa. Eu vou vir aqui. O meu óculos tá sem sinal. Aqui. Botei pra sim cá. Já tô me vendo aqui no sinal. Beleza? Ficou verdinho o drone aqui. Mesma coisa do rádio. Ele tá... Como eu conectei ele no outro, ele tá vermelho aqui. O que eu vou fazer? Vou apertar o botão de bind. Vou apertar aqui de novo. Aqui. Ficou vermelho o botão de bind. E eu vou vir aqui no óculos e botar ele a configuração de novo. Aperto o seguro até ficar azul. Já ficou verdinho de novo. Exatamente a mesma configuração. Tá verdinho aqui o sinal. Só isso. Só armar e sair voar o drone de vocês. Não esqueçam de ativar a Air Unit ou o Caddx de vocês. Beleza? Galerinha, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui. Eu coloquei aqui na descrição o link desses dois drones que a gente tá voando. Que é o Longhand da Habits e o Protec da Habits. Super fácil de bindar. A configuração já vem pronta, ok? Só treinar bastante no simulador e sair voando com eles. Beleza? Qualquer dúvida, manda aqui pra gente. Segue a gente lá no Instagram, é arroba Habits. Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.